Então, eu estou comemorando, extremamente saudável e positiva. A questão de ter a vida, da contrapação, do poder de ajuste, de partidas para a palma, como a sua assistência, como a sua assistência, como a sua assistência, em relação ao depósito do departamento de nós, e, principalmente, no nosso centro de análise de prospecção, em seguida, ond strips, e ainda, do nosso centro de análise, e os benefícios são aceitadas perc SPEC deします egularmenteudo na U.S. A U.S., é esse lugar pra falar também, onde é a resposta que oifsádio não precisa. E elas são os acordos que ajudaram nos mant promises modernas dec denuncias per upperallações virtual. O rico é um problema. Mas olha lá e desprez... ... a lace é um problema nesse ponto de vista na U.S. Por favor? Não está bem? Obrigado. 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 Obrigado.